A formação de novos estados brasileiros, a marcha dos prefeitos e o excesso de medidas provisórias no Congresso Nacional. Veja agora os destaques do plenário nesta segunda-feira. A senadora Anamélia comentou sobre o excesso de medidas provisórias. O problema das medidas provisórias não é novo. Ele existe desde a promulgação da Constituição de 88, já que o sistema de governo previsto para a época era parlamentarista e ficamos com presidencialismo. E aí ficou um anacronismo sério, uma dificuldade muito grande. E agora estamos aí nesta encrenca e neste impasse porque a atividade legislativa está comprometida pelo excesso de medidas provisórias. Já o senador Valdemir Moca falou sobre a marcha dos prefeitos que começa amanhã e vai até o dia 12 de maio. As pessoas moram, vivem, trabalham e geram imposto nos municípios. E é um absurdo que exatamente aonde se gera o imposto, ele retorna no menor valor, no menor percentual. Eu quero hipotecar o meu total apoio à marcha dos prefeitos. E o senador Mozarildo Cavalcante apoiou a formação de novos estados brasileiros. Quer dizer que se nós queremos realmente eliminar as desigualdades regionais, temos que corrigir a nossa geografia que no fundo, no fundo, é perversa com aqueles que moram nos locais menos assistidos desse país, que são exatamente quem mora na Amazônia, no Nordeste e no Centro-Oeste, mas notadamente na região Norte. Obrigado. Obrigado.